E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime e esse aqui é o nosso canal de cortes. E eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai. Uma marca de lifestyle de jiu-jitsu que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável. Então, meu irmão, não vacilas, você pode confiar, é o primeiro link na descrição. Na China, né? É um grande público consumidor. Mas eu tinha colocado essa meta, passei pro vestibular, pra psicologia, é importante falar, e tranquei a faculdade e fui ser modelo. E aí, quando eu cheguei em Nova York, eu me lembro que surgiu a época que eram uns meninos muito magrinhos, ingleses, com cabelinho assim, que só dava pra ver um olho e eu não trabalhava mais. E aí eu falei, cara, vou voltar pro Brasil e tal. E meu pai falou, pô, por que você não tenta ser ator e tal? Eu peguei uma indicação com a minha Booker na época, que era a pessoa que me vendia pros trabalhos de modelo. Fui numa aula e, cara, a mulher se amarrou na minha, me deu a bolsa de estudos. Eu falei que não tinha dinheiro, falou, te dou um trabalho. E aí eu fui procurar um lugar pra treinar em Nova York, fui lá no Fábio, que era na 14, que era da Aliança na época, fui indicado pelo Gigi. E aí cheguei lá, dei um bom treino e tal, fui correto, educado e tal. E aí o Fábio, depois de um tempo, falou, pô, por que você não me ajuda aqui a dar aula e tal? O Fábio Gurgel, agora no back-to-back, falou que foi ele que falou pro Fábio me chamar. E experiência como professor, cara? Porque também é uma outra coisa, né? Assim, você lidar e passar um pouco esse teu conhecimento. Cara, o meu professor, assim, eu tô falando muito do Gigi, mas eu passei uma grande parte do... Metade da minha jornada até a faixa preta foi o Paulo Sérgio. Ele era um cara muito, muito duro e técnico e exigente e sério. E era um treino sem brincadeira, sem muita risada. Então eu fui um professor... E meu pai sempre foi muito militar comigo, assim. Então eu fui um professor muito duro, eu sei. Mas eu lembro que todos os meus atletas medalhavam. Manil. Eu achava legal, era um moleque, né? Sim, sim. E foi a última vez que eu competi. E eu acho que é interessante falar também que o Jiu-Jitsu tinha uma coisa do meu pai, que ele queria muito ter sido atleta, assim. Meu avô não foi um cara que necessariamente incentivou o meu pai. Meu pai chegou a ser mergulhador de elite da marinha, mas aí depois sofreu um acidente surfando, estourou o tímpano e tal. Então ele tinha uma frustração ali que batia em mim, entendeu? E foi um desmotivo pelo qual eu fui perdendo um pouco a vontade também de competir. E eu decidi competir porque o Fábio, que era o dono da Academia de Nova York, falou, cara, tu tá muito duro, tem que competir, meu irmão. Pô, vai ter o... Eu acho que era o Naga. Era um campeonato norte-americano e tal. Na época era... Acho que as categorias não eram tão justinhas que nem eram no Brasil. Então não era um absoluto, mas era um campeonato com uma pesagem mais ampla. E eu, cara, fui lá e fui campeão. Foi maneiro pra cara, não ganhar um cinturão pra eu estar em casa, assim. Animal. E aí eu decidi ligar pro meu pai só depois, porque eu não quis falar pra ele antes, assim. Ó, queria te falar que foi o meu último campeonato, mas eu fui campeão aqui. Acho que você ia gostar de saber e tal. E aí, cara, foi uma época muito boa pra mim, porque eu tava estudando como ator, morava sozinho, tinha muito pouco dinheiro e fiquei em Nova York mesmo na época do 11 de setembro do atentado. Você tava lá, né, sabe? E eu não voltei, fiquei lá. E foi um momento também muito duro, porque fortalece o caráter. Era muito duro, morava no Harlem, eu morava num quarto, que era o quarto dos cachorros de um aluno meu que trocava a minha hospedagem por aula particular, dormia num colchão inflável e ganhava 20 dólares por dia e tinha que decidir se eu ia almoçar ou ia jantar, porque a minha outra refeição ia ser uma banana, uma maçã e uma barra de proteína. Eu fui preso, passei duas noites na cadeia. É, meu? É, eu tinha um amigo meu que entrou na onda de roubar a barra de proteína quando entrasse numa farmácia, ou nisso, naquilo, aí um dia ele falou, meu irmão, caraca, eu vou roubar uma caixa. Eu falei, tá louco, meu irmão, tá maluco e tal. Entrou na Duane Reade, que é uma farmácia, aí falou, era inverno, vou meter no casacão. Eu falei, você tá louco, irmão, para com isso, aí fui embora. Falei, caralho e tal. Aí quando cheguei lá na rua, eu falei, pô, irmão, o cara sempre rouba e eu como, né? Eu não tinha mãe, eu não tinha coragem, mas eu como, né? Eu não posso deixar o cara fazer essa roubada. Aí virei e falei, meu irmão, tu tá maluco? Quando eu cheguei, eu fui preso com ele. E aí, algemado, mão na cabeça, entra na viatura. Pô, dormi a primeira noite na delegacia, segunda noite no presídio. E, pô, e a gente costa com costa, né, meu irmão? E foi horrível. Eu lembro, cara, acabei de ganhar uma bolsa de estudos. O que eu vou dizer para o meu pai, cara? Vou dizer o quê para a minha família? Isso não afetou depois a tua... Não, porque foi antes do 11 de setembro. Se tivesse sido depois, eu nunca mais entraria nos Estados Unidos, assim. E eu lembro que foi um momento marcante que eu falei, cara, eu tenho que valorizar muito essa profissão que está se abrindo para mim. E eu... E eu... Foi uma época especial. Foi uma época muito solitária. Eu tinha, sei lá, um casaco só. Durante dois anos, eu tinha uma jaqueta só. Um inverno muito solitário, né? O que eu acho que é o mais difícil, assim. Quando eu morei em Paris também, era muito difícil, muito solitário, assim. Uma época sem trabalho. Mas fortaleceu o meu caráter de uma forma inacreditável. E era muito gostoso da aula. Era um dos momentos mais bacanas do dia. Isso que eu imagino, assim, de novo, né, cara? Você está contando uma outra história de superação, né? De dificuldade. E... E eu acho que isso te faz mais forte, de alguma maneira, né? Você passar por isso. Você sai sempre um pouquinho mais preparado, né? Para a vida, de alguma forma. É. É importante falar também que pode te quebrar, né? Pode. A verdade é que quebra muito. Mas se você conseguir passar... Se você dá um... Bora, então. E a pergunta também é o seguinte, cara. Você acha que o jiu-jitsu te ajudou, não só a superar isso, mas na sua carreira como ator? Esse início, enfim. Muito por quê? E, de repente, na autoconfiança. Não sei, assim. Em que que pode ter te ajudado, assim? É, eu acho que você falou uma coisa interessante no começo, que é o excesso de autoconfiança também é ruim. O mestre Hickson fala isso super bem, que é muito importante ter medo, né? Que ele tem medo, né? Sim, sim. Que ele tinha medo no auge, né? E que o medo... Ele fala que o medo está conectado à inteligência, né? É, então. O medo está conectado à inteligência. Então, o jiu-jitsu me trouxe autoconfiança. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei no Brasil, com 22 anos, eu ganhei a faixa preta, eu voltei treinando super duro. O Gigi me ofereceu de dar aula nas ilhas de reunião. Eu achei o máximo, porque eu falei, pô, pegar o Tais 11 e tal, mas não era o que eu queria. Em uma semana, eu fui convidado para fazer um teste para a Globo. E eu estava indo com um amigo meu, porque eu tinha certeza que o cara ia passar e quem passou fui eu. E aí eu treinei mais um mês e... E eu tive uma segurança. Falei, cara, eu faço isso aqui muito bem. Se eu não abandonar isso que eu faço muito bem, que eu sou apaixonado, eu não vou conseguir fazer outra coisa bem. Ninguém me falou isso. Eu parei. Eu voltei a botar o kimono ano passado. Devo ter treinado cinco vezes nesses últimos, sei lá, 17 anos que eu fiquei parado. E aí eu decidi ficar, me tornar um bom ator. Você se dedicou a uma outra coisa, virou a chave. E aí eu acho que entra uma outra coisa. Não, é só para te responder. Porque essa autoconfiança que você falou foi importante para eu entender que eu não sabia direito do assunto que eu estava falando. Por mais que eu tivesse estudado fora e tal, Quando eu entrei na televisão, eu tive certeza de que eu não sabia direito, que não tinha uma escola preparatória para quatro câmeras, entra e tal, tem que dar oi, tchau e isso. É diferente de você se preparar às vezes para uma cena de um filme, onde você tem um tempo. A televisão, principalmente essa coisa de novela, a gente às vezes faz 30 cenas num dia. Então você tem um volume de texto que você tem que estar muito atento, conectado, focado, determinado para entender que você não chegou lá ou que está chegando lá. E eu acho interessante uma coisa que o Bernardinho fala, que para você encontrar excelência você precisa de 10 anos intensos fazendo alguma coisa. Não é 10 anos fazendo alguma coisa, 10 anos intensos para fazer alguma coisa. E eu realmente acredito nisso. Eu acho que eu encontrei a excelência naquele momento ali que eu ganhei a faixa preta, que foi meu auge como lutador. E depois eu levei uns 10 anos como ator para encontrar uma excelência. Não estou me auto-elogiando de forma alguma, mas excelência no nível de que eu sei fazer o meu ofício sem entregar bem o meu ofício. Dependendo do personagem um pouquinho mais para cá, dependendo do personagem um pouquinho mais para lá. Mas eu sei sobre o que eu estou falando dentro da minha profissão.